Tóquio, cidade candidata à sede das Olimpíadas de 2016, garante que seus projetos são os mais compactos da história. A maioria das instalações é localizada próximo ao estádio principal. As autoridades estão dizendo que a candidatura para as Olimpíadas defende o meio ambiente. O evento vai ser realizado em uma área relativamente pequena. A questão ambiental se enquadra nos dias de hoje, o que torna a candidatura muito atraente. Tóquio, que já sediou as Olimpíadas de 64, é uma das favoritas à eleição, que será realizada no dia 2 de outubro. A cidade concorre com Madrid, Chicago e Rio de Janeiro. Não apoio a candidatura. Há muitos outros lugares que podem sediar os jogos. Já sediamos as Olimpíadas nos anos 60, não há necessidade de sediar de novo. A ideia é fazer jogos ecológicos que emitam menos dióxido de carbono. Se Tóquio for escolhida, mais de 3 bilhões de telespectadores vão poder assistir ao vivo as competições nos melhores horários.